Oi gente estamos aqui para mais uma live vamos ver vamos ver quem vai entrar quem vai ser a primeira carinha quem será oi Cida Fonseca tô vendo seu rostinho Amanda minha tia Sueli de Souza boa tarde Julinha minha filha linda oi Cida Fonseca boa tarde Astobastos obrigada por sempre estar aqui comigo gente Bina Oi Bina Oi Cida Fonseca tô vendo meu rosto tô não vi teu rostinho Júlia ainda vou fazer lição ó vida que ó vida vai estudar filha oi Elizabeth Rodrigues era só um momento aqui Fátima Silva tudo bem lindona Vera Lúcia Oliveira boa tarde menina obrigada obrigada oi Ivaneide MSA boa tarde Oi Fatiminha linda gente vai ter sorteio eu peço para vocês é compartilharem modo público para fazer o sorteio 18 horas sem vídeo de cabelo ó minha filha ela tem o Instagram e ela mexe com cabelo e ela vai fazer um vídeo no Instagram dela Instagram dela tá aqui arroba ju com h underline gomes fg e quem quiser ver mais é mais vídeos vai lá no canal dela que ela dá dicas maravilhosas isso na página do Instagram Júlia pimenta capixaba boa tarde boa tarde tudo bem compartilhe em modo público que eu vou fazer sorteio já já mostro sorteio e quem puder compartilhar nos grupos para me dar uma forcinha mas o que vai valer mesmo é quando eu fizer o sorteio eu vou lá na página da pessoa olha se tá em público para eu poder né encontrar a publicação eu peraí que às vezes meu celular trava olha tinha travado e de jerômo abo Bahia oi risodão vou tudo bem você sabia que eu morei em léus na Bahia eu morei sete anos e meio quando eu era adolescente Oi Lu Lu Maquiartes boa tarde gente vai ter sorteio quem é compartilhar ouvir é público no modo público Rosa Porto chegou chegando linda compartilha obrigada Júlia pimenta capixaba já apareceu você como compartilhador compartilhador compartilha em modo público para participar do sorteio eu ai sida vai então se da fonseca a minha filha da cada dica de cabelo não entende também que já compartilhou rosa tô vendo você compartilha compra conta como compartilhadora então é só ir lá no instagram ela colocou aqui em cima o instagram dela Oi Cristina trindade meu amor tudo bem vai ter outro sorteio hein vamos lá compartilhar em modo público Oi família boa tarde e aí quem for entrando vocês brigada Cristina vocês vão dando dicas para as pessoas para as pessoas olha vai compartilhar para as pessoas olha vai compartilhar em modo público para poder ter sorteio Heleninha e minha sobrinha de santa catarina bordados dfg boa tarde Rosa Porto compartilhou muito obrigada vamos esperar mais algumas pessoas se vocês puderem chamar as amigas enquanto isso eu vou conversando com vocês eu vou mostrar a peça que eu fiz ontem na live do grupo bora artesanato para aí Luzia Molina tudo bem Oi Valeria Oi Helena compartilha em modo público para participar do sorteio a minha peça gente olha ó biscoito da luzinha ó biscoito da luzinha molina olha só a florzinha Oi mãe tudo bem vai ter sorteio hoje compartilha em modo público a áudio vocês tá daquele jeito né copiar o link né ó isso aqui é o puxador de biscoito de biscoito da luzinha molina olha que fofura que ficou gente olha é uma florzinha ó é uma gavetinha ficou linda ó quer ganhar mãe ai mãe só tem que compartilhar em modo público lembra que a senhora falou que tá daquele jeito Camila a minha cunhada linda entrou olha Camila que eu fiz gente se vocês puderem chamar as amigas compartilhar para me ajudar na divulgação do meu trabalho peraí meu celular tá travando enquanto vocês vão compartilhando vocês vão me chamando as amigas eu vou mostrando tu gostou Camila Oi boa tarde Aricleia Santos compartilha em modo público para participar do sorteio eu já vou mostrar já já o que tem no sorteio tô mostrando essa peça quer ganhar isso aí vamos lá força é pensamento positivo gilipimenta então essa peça aqui eu fiz ontem já é da minha filha ela disse que vai organizar é as coisas é isso aqui também é biscoito gente da luzinha molina eu pintei de preto e coloquei glitter rosa ai é sua amiga mãe Aricleia Santos Oi Aricleia compartilhe em modo público para participar do sorteio Aricleia cadê Aricleia ai gente eu mostro tanto essa peça que eu amei então tá bom tem 29 pessoas Oi Aricleia compartilhe em modo público para participar do sorteio e deixa eu falar uma coisa quem for entrando se as amigas puderem ajudando para compartilhar vou deixar aqui do lado Obrigada Obrigada Oi Mãe a Rosa Porto tá dando boa tarde Gente toda hora eu tenho que afastar e voltar meu celular tá travando direto às vezes para no comentário e eu não vejo Eu vou fazer uma coisa super simples hoje muito simples mas porque eu achei assim falei assim poxa é uma coisa simples que vai ficar bonita vocês vão ver vocês vão falar assim poxa já chamou toma Rosa Porto Oi Andréa Silva ai vocês vão pensar assim nossa com pouca coisa a gente consegue fazer uma coisa bonita vocês vão ver bom deixa eu mostrar uma coisinha meu primo meu primo Rony Rodrigues oh meu amor primo que saudade Oi Anancélia Bortoluzzi boa tarde vai ter sorteio compartilha em modo público tem peça pronta como assim não não como assim peça pronta para o sorteio não é de papéis e guardanapos vou mostrar peraí vou mostrar o sorteio para vocês compartilhem em modo público ai eu guardei desculpa gente guardei olha para continuar na moda do Flamingo um guardanapo do Flamingo eu amo Flamingo deixa eu arrumar aqui gente Oi Rochelane tudo bem meu amor compartilhe em modo público para participar do sorteio então ó um guardanapo do Flamingo eu amo esses guardanapos de maquiagem obrigada Rochelane linda você já é minha super fã olha aqui ó tá muito iluminado gente ou tá bom assim um guardanapo outro guardanapo chiquetérrimo olha que lindo para fazer caixas de maquiagem e pensando já no Natal dois guardanapos para o Natal já para vocês fazerem lindos gostoso de pimenta capixaba que bom olha só que lindo esse aqui olha que lindo gente vai pensando já nos artesanatos que vocês vão fazer olha olha quanto guardanapo compartilhou mãe conseguiu eu tô vendo a senhora como compartilhadora que bom mãe que legal gente o Fatminha é minha super fã e o Amorim boa tarde estou mostrando as coisas do sorteio aí você compartilha em modo público chama as amigas me ajuda a divulgar o trabalho Terezinha Auler isso aqui é do sorteio tem que participar compartilhar em modo público eita Papai Noel não vem esse ano não querida Andréa Silva compartilhou Rogelaine gente esse stencil é novo ó entrego, confio, aceito e agradeço deixa eu mostrar aqui deixa eu ver como é que eu vou mostrar eles pra vocês não dá pra enxergar peraí cadê meu papelzinho branco um papelzinho branco pra vocês enxergarem dá pra enxergar? Rosa Porto está chique hoje em toda maquiada olha quem faz maquiagem minha é minha filha mas eu hoje me maquiei sozinha eu adoro maquiagem mas eu não eu sou meio atrapalhada pra maquiagem ó Oi Luciane Silva compartilhou muito obrigada um stencil entrego, confio, aceito, agradeço boa tarde lindona tudo bem? olha só esse stencil que está indo no sorteio gente aquele outro esse stencil aqui também é da OPA porque eu tirei essa parte maior não estava entrando direito Oi Sueli Aparecida tudo bem? compartilhe modo público que tem sorteio massa viu? deixa eu mostrar esse aqui Claudinha minha amiga Cris Carvalho tudo bem Cláudia? que bom ó eu estou fazendo sorteio se você conseguir compartilhar em modo público agradeço tá gostando Luciane? esse stencil gostei demais já quero onde eu comprei com a mudar é arte com a com a Carla Gregório na mudar é arte Oi Luzia linda Luzia Molina gente outro stencil eu tirei a parte de cima pra poder caber aqui no papel esse ó tá top hein? vamos lá me ajudar a compartilhar bordados bordadinhos Sofia Carvalho Oi linda ó vai esse papel pra vocês fazerem uma uma decupagem maravilhosa numa caixa de como é que fala? de maquiagem eu tô linda Sueli Aparecida obrigada Astas Bastos obrigada ó já compartilhou Cláudia mas em modo público porque eu não tô vendo você como compartilhadora dá uma olhadinha se você compartilhou em modo público gente eu amo Flamingo Top das Galáxias Júlia e Pimenta Capixava Lucy Creme Oi meu amor Oi Marciavete apareceu como compartilhadora muito obrigada gente tudo isso é do sorteio olha que amor gente eu amo chuva de amor olha 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 Oi Giane de Paula Fonseca boa tarde estou fazendo ó um sorteio aí você compartilha em modo público na hora do sorteio eu vou ver lá na página quem compartilhou em modo público tá ah ah esqueci que tem mais outro do do Flamingo dá pra você fazer duas coisas muitas coisas e por último olha que show o Romero Brito gente ó tá legal isso aqui viu boa tarde Simone Andreoli obrigada por compartilhar deixa eu explicar uma coisa pra vocês eu já ia mandar pra vocês e seu neto lindo como está Luzia é assim eu compartilhei não Cida Fonseca não tá como compartilhadora compartilhar em modo público é você vai lá nos três pontinhos do lado onde tá compartilhar aí vai aparecer escrever publicação aí você compartilha mas tem que ver se tá aquela bolinha aquela bolinha de mundo é onde compartilha ó gente eu vou desamassar aqui que eu mesmo amassei peraí Marcia Vete você gosta do Romero Brito ah eu sou apaixonada Sueli Aparecida não tá como compartilhadora porque você eu acho que não compartilhou em modo público ai a nuvem a nuvem é chuva chuva de amor que fala ó por exemplo se vocês quiserem fazer um trabalho com esse papel é uma folha de sulfite colorida vocês vão ter que passar é goma laca Oi Vânia Cabral boa tarde obrigada por compartilhar faz de conta que aqui é a goma laca passa a goma laca no pincel leque é um dos melhores e você pega a goma laca e passa no papel passa Oi Gisela Soares boa tarde Palmeira dos Índios nossa que legal Alagoas Oi Janogueira tô explicando as coisas do sorteio compartilha em modo público pra ganhar colocou na goma laca com esse pincel ó Jane de Paula Fonseca muito obrigada e passa de cima pra baixo vai passando com calma tá gente porque tem que proteger esse papel que é sulfite colorida tá Oi Mônica tudo bem Mônica bom já mostrei as coisas do sorteio deixa eu arrumar aqui tem papel eu sempre assisto suas lives brigada Gisela Soares brigada gente e vou fazer uma coisa Oi Dani desculpa faz uma caixa anti-covid gente olha só meu irmão mesmo ai eu tô com saudade do meu irmão eles moram em Santa Catarina gente passa a cloro na quina que fica cloroquina ó passa não não pode falar essas coisas Oi Gisela Soares apareceu como compartilhador então vou guardar as coisas do sorteio 48 pessoas obrigada Ana Lúcia Costa chegou atrasada acabei de mostrar as coisas do sorteio daqui a pouco eu mostro compartilhe em modo público chame as amigas quem puder Pri quem puder compartilhar nos outros grupos pra me ajudar agradeço então vamos lá já falei demais né 50 pessoas muito obrigada então gente eu vou fazer deixa eu explicar é uma coisa simples Oi Nisse Anzolin tudo bem boa tarde olha só eu vou fazer um quadro com papelão fita isolante aí você vai falar vocês falam assim que que a Daniela vai inventar não seria parecida ô filha você pode emprestar seu celular pra eu mostrar aqui as pessoas não estão conseguindo hã? agora eu não vou ah tu tá na lição online ô gente desculpa ela tá online na lição porque daí eu vou mostrar pelo celular dela tem que ver se tá do lado a bolinha de mundo é editar aí você vai em editar privacidade e colocar a bolinha de mundo filha quando acabar vai aí eu mostro pra vocês e aí eu vou fazer um quadro do que? olha aqui ó aí eu mostro pra vocês e aí eu vou fazer um quadro do que? oi Sueli Consenso Artesã tudo bem? peraí Tereza Marinho oi Sueli Consenso Artesã peraí deixa eu abaixar onde é que eu abaixo aqui o seu? peraí gente pra participar do sorteio olha só vou aqui ó será que dá pra ver? tá focando menina oi? tá focando menina é acho que não dá pra ver não tem que ser mais assim ó se eu abaixar o brilho do meu celular que fica melhor 61 pessoas muito obrigada deixa eu mostrar pra elas acho que dá pra ver não tem que aumentar o brilho ó compartilhar né botei em compartilhar tá vendo aqui ó escrever publicação eu não cliquei né deixa eu clicar nele aí vocês colocam publicar não mas tem que não calma eu vou mostrar pra eles primeiro vem aqui ó pra colocar no modo público tem que vir aqui ó aqui geralmente vai tá amigos ou alguma coisa assim aí você vem aqui e coloca no público tá vendo? aí você publica Ana Lúcia não tá em modo público não tá aparecendo como modo público vocês conseguiram entender ou vocês querem que eu explique mais um pouquinho? Edna Maria Edna Maria bom dia boa tarde é verdade Tereza Cristina Moreira Costa boa tarde bom gente se vocês quiserem mais tarde eu explico de novo compartilhe em modo público compartilhe com as amigas chamei as amigas compartilhe nos grupos pra participar do sorteio então tá bom eu vou fazer um quadro do Flamingo entrei agora explica aí o que que você gostaria que eu explique Francisca? tá bom gente se eu não ver por enquanto Dani eu imprimi em folha de sulfite passa goma laca? sim passa goma laca assim passa goma laca faz de quando que a goma laca tá aqui ó de cima pra baixo continua direitinho ó de cima pra baixo na mesma direção gente esse é um dos melhores pincéis pra você passar a goma laca e aí você pode deixar ele penduradinho só pra secar pra participar do sorteio você compartilha em modo público se da meu amor não tá não tá como compartilhadora porque na hora do sorteio eu vou lá na página da pessoa aliás se compartilhou tem que colocar aquela bolinha de mundo do lado então deixa eu explicar aí antes do sorteio eu explico de novo pra vocês como participar tá? quem conseguir compartilhar em modo público agradeço então gente não Cida Fonseca ainda não tá como público ó dá pra ver bem? gente é o seguinte tá vendo aqui o papelão? vocês vão pegar essa folha de sulfite eu imprimi em papel fotográfico na verdade eu pedi pra imprimir na sulfite normal a moça não entendeu imprimir no papel fotográfico mas eu achei lindo ficou um brilho bonito coloca aqui dá pra ver? Dani estou em horário de trabalho e depois assisto muito obrigada você já compartilhou já tá participando do sorteio obrigada Edna Maria aí vem aqui no papelão cadê? aí você faz Aninha Aninha você gostou do Flamingo? Aninha tudo bom Aninha? beijo Elizabeth Rodrigues tudo tá ótimo? obrigada olha vocês vão fazer uma marcação assim ó pode ser com a caneta faz uma marcação pega o papel Oi Andréia Pavan tudo bem? compartilhe em modo público pra você participar do sorteio Maria Elza Elizabeth já conseguiu Anacélia que lindo esse papel Dani amei obrigada Anacélia obrigada vamos ver se eu consigo entrar no seu na sua live Andréia Pavan sempre em mim papel fotográfico tem que passar alguma laca? não não precisa papel fotográfico é uma beleza não precisa Márcia Maria Gomes então vamos lá vocês fazem a marcação tá feita a marcação aqui ó com a caneta vem com estilete e ó só cortar na marcação só cortar com estilete na marcação que você fez mas que Deus te abençoe a benção de seu trabalho muito obrigada você vai arrasar amiga como sempre obrigada sua primeira vez na live Márcia Maria Gomes que seja a primeira de muitas muito obrigada ó vai ter sorteio compartilhe em modo público pra você participar está a Andréia Pavan vai estar as três horas na Proplastic no canal da Proplastic vai ser nascimento queimado oba que bom agora gente ficou assim olha só agora o processo é o seguinte vou colocar aqui meu é lindo esse papel né vocês vão ver vocês vão pegar esse papel pra proteger ele gente vamos lá vamos subir esse número gente vai assistir vai assistir Andréia Pavan mais tarde tem Andréia Pavan e mais tarde tem a Tereza Cristina no grupo Nossa Senhora de Fátima vamos lá gente chamar mais amigas compartilhar me ajudar então gente agora tá vendo esse papel contact ai só que ele tá tão enroladinho peraí deixa eu dar uma desenrolada obrigada obrigada gente 66 pessoas muito obrigada 69 oba deixa eu dar uma desenroladinha ai vocês vão pegar o papel contact pega o papel que vocês querem e ó mede como vocês quiserem pode ver que eu deixei espaço aqui deixei espaço aqui oi Rosa Faramilo tudo bem vai ter sorteio compartilhe em modo público deixei espaço aqui e deixei espaço aqui tá bom agora vamos colocar a parte mais difícil vamos lá ele tá tão enroladinho 70 pessoas gente isso aqui é bem rápido vocês vão ficar impressionadas como vai ser legal e agora a unha que a mocinha aqui não tem né a mocinha né como pode Linete Oliveira boa tarde São Lourenço São Lourenço isso fica onde desculpa perguntar eu deixei uns dois pedaços né ai agora brigada compartilhei consegui agora Ana Lúcia Costa ah brigada Ana Lúcia Lalinca Caixas e tal por Ana por Ana Lúcia Costa que lindo então gente vocês vão fazer assim ó vocês vão tirar dá dá pra ver bem direitinho cola com calma tá deixa um pedaço grande um pouquinho pra fora Minas Gerais aos aporto eu acho que agora não Sueli Aparecida não está aparecendo como compartilhador só que tem que fazer com calma só que tem que fazer com calma agora gente eu vou vir aqui com a régua ó pra deixar bem pra deixar bem isso aqui certinho boa tarde Patrícia vou a primeira vez na minha live muito obrigada que seja a primeira de muitas compartilhe em modo público porque vai ter sorteio Oi Helena Morão ó é rápido isso aqui olha gente não tem uma bolinha vocês vão fazendo assim ó vão tirando aqui embaixo ó o papelzinho dele e vai passando não tem uma bolha ó ajuda com a régua 77 pessoas muito obrigada Delma de Fátima primeira vez Goiânia que seja a primeira de muitas meu amor muito obrigada dá pra ver Valéria minha irmã linda saudade dos meus irmãos da minha família você vai ver que legal vai ficar é muito prático você vai ver que show de bola você vai ver é que com as coisas simples que a gente tem em casa dá pra fazer um quadro lindo 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 ó não tem bolha nenhuma Gisela Soares Bispa tudo bem Bispa vai ter sorteio compartilha em modo público se você participar gente olha o meu está muito lento vai nessa tua força Deus é contigo amém mãe amém desculpa por te perguntar você está no grupo não meu amor tô com a tô lá no grupo da Nossa Senhora de Fátima obrigada 86 pessoas gente muito obrigada Renata Locatelli minha super fã 89 90 gente obrigada ó vocês viram que sobrou não é? ó sobrou aqui tá vendo aquele papelão que eu cortei gente eu achei um papelão ele é tão forte foi sem querer que eu eu fui procurar um papelão achei no mercado bem forte aí vocês vão fazer o seguinte aí vocês vão fazer o seguinte oi Dêa Mimos vai ter sorteio compartilha para participar vários papéis Marcia Souza boa tarde oi Bispa obrigada gente olha agora vocês vão fazer assim ó colocar aqui no vamos deixa eu tirar isso aqui ver direitinho ver direitinho peraí deixa eu colocar só um pezinho aqui ó peraí uma lisinha vou cortar aqui as pontinhas sabe essas pontinhas? tesourinha boa do nada vou cortar essas pontinhas é mais ou menos como encapar um caderno olha 93 pessoas Sandra Nogueira boa tarde Vanda Rangel boa tarde ó só tô colocando esse peso chegou atrasada compartilhe em modo público porque vai ter sorteio e aí você assiste depois Maria da Conceição ó tô cortando assim dá pra ver? Suzana Henrique obrigada eu gosto dessa cortadinha pra ele ficar bem pra eu poder colar aproveitando aproveitando deixa eu mostrar a minha peça de ontem ó ó a minha peça de ontem oi Oi Márcia Barbosa eu fiz no grupo bora artesaná olha Rosava de Deus tudo bem agora gente olha só vocês vão passar por dentro aqui ó o papel contact o papel contact passa aqui o papel contact passa aqui o papel contact ficou linda a minha peça Suzy você gostou da minha peça? ó e vai pra fazer uma composição eu vou fazer o quadro do Flamingo linda linda gostou? ó ó aqui tem o eu acho que vou abaixar mais dá pra ver outro papel contact gruda bem aqui atrás aqui tem mais papel contact gruda bem ó deixa bem grudadinho aqui tem mais outro papel contact gente olha só com coisas simples que a gente tem em casa vocês vão ver ó 86 pessoas muito obrigada sobrou um pedacinho eu vou tirar tá quase acabando olha só Oi Nazaré Costa compartilha em modo público vou participar do sorteio já vou mostrar ó ah poderia ter pintado papelão não precisa porque como eu peguei é se você tivesse se eu tivesse pego aquele papel sulfite aí sim mas esse aqui é papel fotográfico então não precisa cindri de dias boa tarde compartilha vai ter sorteio Silvana Francoso biscuit boa tarde você gostou Rosaporto é? calma que eu vou fazer outra coisinha e aí a gente já acaba peraí vão compartilhando em modo público chamando as amigas vamos lá que ainda dá tempo a participar do sorteio olha só o que eu tenho aqui esqueci o nome da fita de repente Júlia me ajuda aí a fita isolante a fita isolante a fita isolante a fita isolante a gente vai fazer gostou mãe? a gente vai fazer uma moldura com a fita isolante olha só que show de bola dá para ver direitinho? parece que eu não estou enxergando peraí vocês estão vendo direitinho vocês estão vendo direitinho né? eu que tomei o ceguinha obrigada 93 pessoas na página ó a fita isolante ó a gente vai fazer uma moldurinha vai parecer um quadro lá vem eu quer uma aí? eu vou fazer a senhora escolhe o tema que eu faço fita isolante para você ver o que eu quis trazer hoje para vocês uma coisa super simples que vai ficar muito bonito muito ó dá para ver? vocês vão fazer uma moldurinha vocês vão colar na pontinha e deixar um pouquinho aqui para trás ó dá para ver? a mãozinha aqui de fada deixou meio tortinho peraí deixa eu arrumar aqui já sei o que eu faço tá ficando lindo gente? sou muito criativa obrigada oi Cris Carvalho muito obrigada 100 pessoas obrigada gente agora olha só tá bem? eu já ia no dentinho quem imagina que com a fita isolante a gente ia conseguir fazer uma moldura passa para cá passa para cá cola bem ó eu estou fazendo aqui rápido mas aí na casa de vocês vocês fazem devagar para não ficar tortinho para ficar bonitinho hahaha opa vou cortar aqui ó vou cortar esse excesso Oi Marlisinha boa tarde linda compartilha para participar do sorteio acho que vou fazer mãe você vê mãe é faz sim você viu como é fácil faz 106 pessoas muito obrigada gente só tenho a agradecer aqui ó deixa eu ver se eu fiz eu acho que eu cortei pequeno peraí que eu vou cortar outro que eu cortei pequeno é super simples ai porque eu estiquei tá bom que lindo tá ficando a Aninha tá gostando você vê Wanda que é fácil hoje tu me achou Marlisinha Oi Suzy Suzy 106 pessoas obrigada ó deixa eu ver bem aqui se tá bem certinho peraí deixar bem arrumadinho aqui ó tá ficando show obrigada gente vocês são muito carinhosas falta aqui embaixo o 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 Bem fácil. Lindo mesmo. As meninas estão amando. Já pensou em fazer com durax colorido? Sim, eu tenho durax colorido. É que eu gostei mais da fita isolante porque ela é mais larga. Eu gostei mais. Oi, Tatá! Tatá, compartilhe em modo público. Vai ter sorteio. Olha só. Um quadro. Peraí que eu quero fazer uma coisa aqui. Quero colocar isso aqui. Peraí. Vocês podem até colocar pérolas em volta da moldura e vai a criatividade. Super simples e fácil. É isso que eu queria trazer pra vocês. É isso que eu queria. E depois vocês podem até colocar pérola pra ficar bem bonitinho. Vai ganhar Tatá linda! Tchau! 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 Tá lindo, Helena! Faz dois sorteios, um de kit de flores, mas só irei enviar no final do mês. Gente, compartilha em modo público. A Tatá pediu pra eu fazer sorteio. O meu e o do kit de flores dela, gente. Chama, gente! Vamos compartilhar em modo público pra ganhar dois sorteios. Flores da Tatá, o meu sorteio. Vamos lá, gente! Tá terminando, hein? Sueli Fabretti, acho que pérola não rola. É, mas tu sabe como é que eu sou, né, Rosa? Brilho, pérola e vai. Poderia fazer algumas coisas como temas de série. Ai, que show, Helena! Isso aí, isso aí! Quer ganhar, Jani? Gislane, amei, faz, Tuquinha Pereira. Isso! Hoje tu ganha, Helena! Já compartilhou, Jani Cardoso. Oi, Kelly Mourão, minha super fã! Ó! Arruma aqui. Vamos lá, gente! Sorteio da Tatá, das flores. Meu sorteio. Chama, gente! Tá acabando. Compartilha em modo público. Olha, que lindo! Combina com o meu... Ó! Os papéis da Dani eu vou ganhar. Olha, gente! Olha! Quer ganhar, Vera Lúcia Oliveira? Vamos lá, gente! Eu vou... Juliana Noé! Tudo bem, meu amor! Agora eu vou fazer o seguinte. Ficou lindo? Ó! Fazer um conjunto. Que ali não vale ganhar. Colocar algumas flores. E isso! É verdade! Ó! Você quer? Val Pereira, Astas Bastos, compartilhe em modo público. Ficou, Suzy! Muito obrigada por estar aqui na minha live, meu amor! Ó! Meu Deus! Muita felicidade! Lúcia, Silva, Cerni, não está como compartilhadora. Tem que compartilhar em modo público. Gente, é o seguinte. Pra colar esse quadro, eu ia comprar aquela fita banana. É uma fita grossinha, né? Que ela não estraga a parede. Mas eu não encontrei. Como eu quero muito colar esse quadro... Amou esse kit, Tatá? Já compartilhou. Ó! Não fica legal, não, gente. Assim tá lindo, é? Aí! Eu já quero colar ele. Eu vou pegar minha fita dupla face. Não é indicado, porque tira a tinta da parede. Mas eu vou arrumar depois minha parede. Ó! Eu vou colocar aqui. Seria bom a fita banana. Procura nas lojas de papelaria fita... É... Fita adesiva banana. É que aqui eu não achei. Chegou atrasada, Jandira. Compartilhe em modo público pra ganhar um sorteio. Gente, obrigada! 101 pessoas! Ai, peraí que eu vou explicar mais uma vez pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Porque eu quero colar isso aqui. Vai ter sorteio do kit da Tatá, que ela vai entregar no final do mês, e o meu sorteio. Então, bora lá, turminha! Aninha! Cadê a Aninha? Tá gostando? Isso aqui é fita dupla face. Compartilhou, Lúcia e Silva. Compartilhou! Quem quer ganhar o kit de flores da Tatá? Olha aí a oportunidade! Compartilhe em modo público. Isso aqui é fita dupla face. Hoje estou com sorte. Né, Jandira? Vamos lá! Ai, fiz uma bagunça aqui. Mas não tem problema, ele vai colar de qualquer jeito. Maria da Conceição, eu quero! Eu quero! Pra ficar bem preso, deixa eu colocar aqui no meio. Pode ser de qualquer jeito, mas compre a fita banana que é melhor, tá, gente? Mas o salteado não gosta de mim. Tá comendo batata? Hum, que delícia, Aninha! Hoje o sorteador está seu amigo. Vamos lá, Jandira! Hoje o sorteador está amigo da Jandira. Vou deixar assim. Gente, não é indicado colocar essa fita dupla face porque ela tira a tinta da parede. Mas como eu vou depois arrumar mesmo a tinta da parede? Olha! Tira a print aí! Pera aí! Já arrumamos! Quem pode tirar a print? Mãe, Valéria! Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Esqueci! Meu nome é Daniela Medea Fernandes Gomes. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Tiraram o print? Filha, empresta de novo o seu celular para explicar para as pessoas. Agora não dá para sair, não. Ixi, está no final. Tira o print, né? Ai, filha. Está bem rapidinho. Gente, espera aí. Que teve gente que não conseguiu compartilhar. A Helena tirou o print? Obrigada! A minha filha vai trazer o celular de novo para explicar para vocês. Oh, muito obrigada! Ela vai explicar de novo. Não se esqueça, ó. Sorteio da Tatá e o meu. Vou mostrar de novo. Então, enquanto minha filha está fazendo lá... Que eu preciso explicar... E se eu sair, não vou achar mais. Ixi, as pessoas não estão conseguindo compartilhar para explicar. Estêncio. No meu sorteio, Estêncio. Adoro Flamingo. Flamingo. Cadê o outro? Quer ganhar as flores, Renata? Flamingo. Outro Flamingo. Você tirou, mãe? Obrigada! Olha só. Isso aqui é um papel de decupagem. Para vocês, ó... Fazerem... É... Caixa de maquiagem. Patrícia Inay Pérez. Muito obrigada! Ó... Esse stencil aqui. Vou fazer assim. Dá para enxergar? Olha que lindo! Vanda Regéu! Ai, vamos torcer, gente! Outro stencil. Entrego, aceito. Entrego, confio, aceito e agradeço. Será que é, mãe? Agora, olha. Guardanapo. Olha que lindo! Olha! Olha que lindo! Tem dois do Papai Noel. Olha que lindo aqui. Olha que lindo aqui. Olha que lindo esse aqui do Papai Noel. Você quer os papéis, Jandira? Jandir Cardoso. Opa! Olha esse aqui que lindo, ó. Dá para fazer várias caixas. Já bordei uma toalha em ponto cruz com flamingo. Nossa, Cris! Quer as flores, mãe? A minha mãe quer as flores da Tatá. Outro guardanapo. Oi, Gris Siquele Fernandes. Boa tarde! Ó, estou mostrando as coisas do sorteio. Compartilhe em modo público para ganhar. Outro Flamingo, gente! Simone Andreoli. Pode me mandar todos. Eu tenho o do Papai Noel. Ah, é? Olha só! Do Romero Brito. Já pensou vocês fazerem um quadro desse aqui? Fácil, rápido. Do Romero Brito. Se vocês forem colocar o papel com tacto, não precisa da gomalaca, tá? Jacinta Silva. Boa tarde! Vai ter sorteio. Compartilhe em modo público. Olha, gente. Chuva de amor. É o nome desse desenho. Já pensou fazer um quadro desse? Vai ficar coisa mais linda, gente. E esse é o meu sorteio. E... Filha... Valéria, ganha e me dá as flores. Filha, não dá agora, né? Tá, ela tá agando. Então, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar... Pera aí. Vou fazer o seguinte. Travou? Boa tarde, São Joel del Rey, Minas Gerais. Compartilhe em modo público. Vai ter sorteio. Ó, gente. Pera aí, ó. Deixa eu ver se tá bom. Pera aí. Eu vou sentar aqui. Pera aí. Pera aí. Tá bom aqui? Vou colocar mais aqui. Pera aí. vocês gostaram gostaram do meu quadrinho, deu certo lindo, eu quero chuva de amor ai, chuva de amor é uma coisa é lindo, lindo, lindo gente tem alguém com dificuldade pra compartilhar em modo público pra eu explicar agora já acabou abaixa, abaixa o que? Grace Kelly, abaixa o que? você consegue explicar, Juliana? minha filha vai explicar como compartilhar em modo público ainda dá tempo espera só um pouquinho, tá gente? tá, onde? Dani Arte Vida vocês gostaram? ficou lindo, né? como é que pode? uma moldura? quem é que diz que é fita isolante? obrigada, Jéssica boa tarde obrigada minha filha vai explicar pra quem não conseguiu obrigada, Bispa Gisela tu consegue explicar aí? dá pra ver, gente? aí você fala Dani, estou quietinha mas estou trabalhando perfeito, Bispa ó vocês vão vir aqui em compartilhar escrevendo a publicação e vai vir aqui aqui pode estar qualquer outra coisa o meu tá amigos exceto tal pessoa aí você vem aqui e clica no público depois você vai publicar então é o seguinte ué? ficou claro? o que é isso? gente é só pôr o modo público no nosso Face agora tem que compartilhar agora tá? ficou lindo? gente é eu vou ter que fazer o seguinte vê se vocês concordam eu vou ter que sair da minha página tá travando, Rosa? pra mais alguém tá travando? eu vou ter que sair da minha página pra poder entrar na página do sorteador quando eu sortear eu vou colocar na minha página ok? ok pra vocês? gostou, Fátima? você viu que simples? vocês entenderam? que eu não não consigo fazer assim Renata tá travando pra você? pra você tá normal Patrícia avó obrigada pra mim pra mim não tá travando ah obrigada gente vocês concordam de eu fazer o sorteio depois? é é porque eu não posso fazer aqui com ele ligado eu tenho que ir lá no Google o sorteador pra fazer obrigada Sônia Regina obrigada ok Jéssica Passos muito obrigada Maria da Conceição muito obrigada Luzia Molina muito obrigada muito obrigada muito obrigada Patrícia avó gente eu quero agradecer isso pra mim beleza obrigada gente muito obrigada Anacélia Portoluzi não tá aparecendo como compartilhadora é Wanda Rangel ok Julie Pimenta Capixaba ok tranquilo gente vocês são pessoas maravilhosas eu que agradeço então ó vai ser os meus sorteios de papéis e o sorteio de kit de flores da Tata que ela vai enviar no final do mês porque ela tá com uma demanda muito grande gente vai ser maravilhoso ok 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 então tá bom gente eu queria trazer uma ideia simples e bonita olha só vocês podem fazer com temas de séries que vocês amam com tema por exemplo ó chuva de amor pode fazer com o tema do Romero Brito ah obrigada Marlisinha obrigada Rosa Porto Márcia Barbosa gente amei todo mundo aqui olha muito obrigada muito obrigada mesmo mais tarde lá na no grupo Nossa Senhora de Fátima tem a live as 3 3 e meia da Tereza Cristina vão assistir e tem na Andréa Pavão 3 da tarde na página da Pro Plastic tá gente como a Tata vai sortear eu vou sortear a mãe e vou e vou colocar na minha página da Norte Vida daqui a pouco vocês vão lá olhar obrigada a Cris sempre comigo Ayla Ayla não peraí Ayla Ok Renata entendeu mãe eu vou sortear vou fazer vou pedir para minha filha gravar o sorteio e coloco no como é que fala é só tirar print da tela filha me ajuda a gravar filhinha aí para vocês não terem dúvidas tá então primeiro eu vou sortear meus papéis segundo as flores da Tata tá bom um beijo para todo mundo quer ganhar ai quanto Flamengo lindo Luzia Jandira quer ganhar ai gente gostou ok me chama obrigada eu que agradeço não esqueçam que vou fazer live Tereza Cristina 3 e meia gente muito obrigada que Deus abençoe a todos entortei aqui que Deus abençoe a todos vocês e só tenho a agradecer só tenho a agradecer pelo carinho de todos aqui então boa tarde sou nova aqui o que eu vou ensinar ô meu amor eu já fiz o quadro do Flamengo compartilhe em modo público para participar do sorteio Angela Coelho e ai você assiste de novo a live para ver como é que eu fiz esse quadro tá bom então gente eu vou indo e vou fazer o sorteio para minha filha filmar para vocês verem direitinho tá então ó aí o frete é por conta do ganhador tá deixando bem claro tem gente me mandando esqueci de baixar o frete é por conta do ganhador mas gente o frete dos papéis deve ser uns 15 reais das flores também deve ser uns 22 reais não é caro tá bom gente muito obrigada um beijo para todo mundo que esteve aqui comigo tchau Valéria Deus te abençoe obrigada mãe obrigada gente obrigada Vandarangel ai que lindos então gente vou indo que Deus abençoe a todos que estiveram aqui comigo muito muito obrigada Patrícia Avó muito obrigada Renata Locatelli a todos então eu vou indo tchau gente beijos